A história faz parte de tudo como você falou nisso que são o time os títulos e a torcida no caso do surf é a mesma coisa a gente não falou muito de torcida teve grande história no mundo da torcida até de uma placar que tem uma do Santos quanto o Flamengo, tamanho é documento a do Santos pequenininha indo pra cima do Flamengo pra sair na mão a torcida do Santos como de outro time tiveram histórias boas como ruim mas a torcida em si Santos tem aquela alma ainda é uma torcida histórica pro futebol eu sou suspeito pra falar até porque você pega uma torcida é uma torcida que tem várias idades literalmente você vê hoje e de várias gerações a gente tem aquela geração que viu o Robinho, o Diego a turma de 2002 aquela geração de meninos da vila e que viu tem aqueles que nasceram nessa geração e que ganharam até o nome desses jogadores quantos Diegos tem aí hoje com 20 anos de idade que nasceram naquele título e você pega em 78 você lembrou bem de João Paulo a memória não é a memória que eu tenho eu sou de 75 mas eu tenho a memória de 84 então o Chulapa o Rodolfo Rodrigues Paulo Robson que é um funcionário da vila quando eu vejo poxa pra mim eu tô vendo ali um ídolo não é ídolo para os mais jovens mas da minha geração ali foi o cara que me deu a primeira alegria no futebol que foi o título de 84 quando eu tinha 9 anos então se torna eterno como essa geração que viu o Neymar também jogar vai construindo diferente do meu filho que tem apenas 9 anos e que pra ele Neymar no Santos é passado e ele se entusiasma com isso e me pergunta pai, mas não acredito que o Neymar jogou no Santos porque o Neymar é um astro internacional e hoje ele acompanha o momento do Santos então esse resgate é muito importante e aí eu boto ali os melhores momentos os 5x4 contra o Flamengo e ele repete e vê aquilo e aquilo pra ele passa a fazer um sentido embora ele não tenha visto presencialmente e mesmo aí quando você pega Pelé aí é atemporal e Pelé continua sendo um mito e um ídolo pra todas as gerações às vezes até ofuscando outros como pagão e que não deveriam ser porque seriam craques em qualquer lugar a gente pega Serginho Chulapa é o maior artilheiro da história do São Paulo e ele é ídolo do Santos veio pra cidade e a cidade acolheu ele de uma forma porque ele se identificou e mora aqui até hoje e é o maior artilheiro lá o Santos é um dos maiores ídolos daqui mas é o maior artilheiro de lá e a gente tem tantos artilheiros com mais gols que o maior artilheiro do Corinthians que é o Cristóvão Pinho a gente tem mais artilheiros do que o maior artilheiro da história do Palmeiras e a gente tem mais artilheiros no Santos do que o maior artilheiro de São Paulo você pega Pelé com 1.091 gols você pega o Pepe com 403 você pega Coutinho com 371 você vai pegando, cara, 3, 4, 5 os 5 maiores artilheiros do Santos é mais artilheiro do que o artilheiro dessas outras equipes do futebol brasileiro pode pegar qualquer outra equipe então acho que isso é a grandeza não quero ficar fazendo propaganda eu acho legal é muito grande a história do Santos porque uma das coisas que são sempre perguntadas para mim quando viajam que falam que sou santista eu falo, caramba, aí a torcida você já viu o jogo da Apológica? já vi jogo lá entendeu? porque é emocionante mesmo é arrepiante assistir lá eu gostava quando era a grade ficava pior na grade agora é vida tinha geral agora é chique demais é importante que se preserve porque na medida que a gente vai se distanciando e outras equipes vão se tornando mais conhecidas isso vai dando uma dinâmica diferente então hoje você vê muita criança que é torcedora do Barcelona ou que é torcedora do Real Madrid e que peleva ficando às vezes aquele nome cada vez mais distante e outros ídolos também e aí isso é ruim para o futebol brasileiro para a nossa memória como país do futebol é legal que os clubes esse trabalho que você faz é fundamental os clubes também de um tempo começaram a fazer as suas historinhas lá para o pequeno corintiano o pequeno cruzerense o pequeno gremista o Santos, eu acredito que deve ter também um livro voltado para esse público infantil, juvenil isso é fundamental para poder resgatar isso e dar essa base ações baleia, baleinha baleia, baleinha exatamente essas coisas você pega lá o ídolo criações hoje a gente tem um departamento hoje gerenciado pelo Rafael excelente gestor de marketing que vem trabalhando ganhamos inclusive recentemente como o melhor TV de clube brasileira que é o Santos TV então você vê não estamos ganhando título ali dentro de campo mas estamos ganhando outros títulos fora de campo então você vê a importância de você fazer essas ações que valoriza tanto o momento presente quanto o passado do Santos aqui você vê que bonito praia mar poder receber torcedores de várias equipes e apresentar a história do Santos legal Gabriel e a gente fala em um capítulo a parte assim como o Pelé o Neymar foi um garoto que se revelou aqui nas categorias de base do Santos começou no futebol de salão pelo liceu pelas escolas que ele estudava tinha a Copa Tribuna e depois ele foi pra Copa Júnior se eu não me engano foi campeão na Copa Júnior não lembro se a Copinha ele ganhou com ele não lembro agora mas eu lembro que quando ele apareceu ali ele já tinha causado já havia já uma grande expectativa e eu lembro um jogo do Santos com o Mogi Mirim foi o primeiro gol dele e do outro lado tava o Giovani já praticamente encerrando e quando acabou a partida o Neymar vai correndo aquilo eu achei muito legal ele é molequinho ainda ele vai dar um abraço o Giovani tava dando entrevista ele vai correndo e pula nas costas do Giovani após o final do jogo né não e depois a gente tem o retorno do Giovani em 2010 e aí você vê o encontro de gerações exatamente você tem o Giovani que foi o astro da geração de 95 o Robinho de 2002 e o Neymar dessa geração de 2010 então qual time que consegue reunir três grandes ídolos de gerações diferentes que trouxeram alegria jogando ao mesmo tempo e conquistando o título porque o Santos vai conquistar o título paulista e o título da Copa do Brasil que vai ser o ingresso do Santos campeão depois na Libertadores aí já sem o Robinho e sem o Giovani e aí eu queria te perguntar justamente isso na tua opinião essa passagem do Neymar como que foi pro clube a história que ele construiu aqui e depois a saída dele pra Europa excelente em todos os aspectos tanto é que hoje no Memorial das Conquistas tem uma vitrine tem o Neymar de Lata que é na entrada pra receber então ele já é o primeiro grande impacto do visitante e todo mundo reconhece a obra de um artista que fez o Neymar dando uma ginga e ao lado tem a vitrine que fica passando repetidas vezes os lances excepcionalmente o gol do Prêmio Puskas e ali tem a chuteira dele tem o troféu tem o prêmio e a placa então ali é uma vitrine exclusiva o Neymar a gente tem as vitrines são temáticas em ordem cronológica também a gente tem a vitrine do Campeonato Paulista a gente tem a vitrine brasileira a gente tem a vitrine dos goleiros a gente tem a vitrine dos artilheiros temos a década de 10, de 20 e temos a vitrine dos troféus internacionais e temos duas vitrines de dos nossos dois grandes astros uma delas o Pelé e a outra o Neymar o Pelé é maior evidentemente um espaço maior mas o Neymar é o único jogador que tem um espaço assim como o Pelé exclusivo dentro do Memorial dos Goleiros então eu acho que independente do que acontece dentro de campo é outra coisa sem saber separar bem as coisas porque é conquistou o Neymar o Neymar conquistou a Libertadores que foi o tão sonhado título que não vinha desde 1963 e o Santos perdeu o Mundial contra o Barcelona mas o mundo todo viu o Santos jogando projetou ele pra fora o segundo maior time do mundo naquele ano exatamente então é a história do Neymar no Santos foi muito grande e vai voltar nosso tempo tá ficando curto mas a gente acabou não falando vamos entrar agora vamos entrar você só falou uma coisa vai voltar você deu um spoiler aí agora você falou alguma coisa vai voltar quem volta? não assim aí é sonho de torcedor mas se tem alguém que estava falando de identidade com o clube o Neymar sempre deixou claro ele escreve no vestiário escreveu lá eu vou mas eu volto e já deixou claro sempre que o Santos faz aniversário você pode contar que ele vai falar então ele tem um instituto aqui na Neymar na Praia Grande sim, sim bacana então não resta dúvida sim claro que a não ser que haja um brólio com uma futura diretoria alguma coisa aconteça excepcional mas se tudo correr bem né talvez não pra tão próximo eu acho que essa Copa do Mundo pode responder muito isso né vejo que ele pode encerrar a carreira aqui porque não aí já dentro daquilo que a gente falou vai continuar recebendo propostas financeiramente até melhores mas aí ele vai chegar no ponto agora é uma questão de escolha mesmo bacana e agora a gente vai rolar